A quarta-feira amanheceu com muita chuva aqui na capital e em alguns municípios. Segundo a Defesa Civil de Aracaju, em 12 horas choveu cerca de 67 milímetros aqui na capital. De acordo com o meteorologista Overlan Amaral, maio será marcado por chuvas intensas. A chuva de maio é uma chuva mais volumosa, mais intensa. E o que é que acontece? Nós temos a passagem de dois sistemas. Os sistemas que vêm do sul, que é o escoamento frontal, com sistemas que desce do norte, que banham lá o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Eles estão convergindo aqui para Sergipe e Alagoas e estão trazendo essas chuvas com maior frequência e com maior volume. E a partir de agora, ela vai ter a característica, como nós já previmos, chuvas normais acima da média. O que vai elevar a quantidade de chuva durante agora o mês de maio.